O senador Antônio Carlos Rodrigues apresentou no Senado Federal o projeto de lei número 139 de 2012 que impõe restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas para proibir a venda de produtos de tabaco em locais específicos. O senador acredita que a dificuldade de acesso aos produtos de tabaco é uma forma de desestimular o consumo do mesmo, garantindo a manutenção da saúde pública nacional. Partido da República. Política passada limpo. De verdade.